Por ser um edifício muito característico, a gente procura usar a arquitetura a nosso favor. A gente não pode esquecer que a gente está num prédio com uma arquitetura com muito caráter, para o bem e para o mal, mas eu acho que é uma grande vantagem. E isso eu acho que no projeto a gente conseguiu atingir um nível de qualidade que entende essa arquitetura e se comporta bem diante dessa arquitetura e adquire qualidade também. No andar térreo, principalmente, onde a gente tem uma questão com a geometria da OCA, os painéis todos apontam para o centro geométrico do edifício, de forma que você tem sempre uma visão dos dois lados da OCA e é muito bonita essa visão porque você, nesse olhar contínuo, você consegue ver através da janela o parque. Então, essas perspectivas são muito exploradas na OCA, nesse projeto. Talvez uma outra questão que está muito ligada ao edifício que surge do andar de cima, onde você está em cima da cúpula, ali na catedral, é como iluminar as obras. Então, o conceito da iluminação parte dessa limitação, talvez não dissesse limitação, mas dessa característica. Então, a gente pensou em iluminar todo através de uma reflexão da luz na cúpula, feita da seguinte maneira. O topo do painel é rebaixado e tem uma série de lâmpadas ali e essa luz joga para cima e volta uma luz muito suave, muito difusa, que as sombras praticamente desaparecem. E isso, o iluminador gostou muito dessa ideia e resolveu fazer isso para toda a iluminação do restante da exposição, com algumas exceções, onde você tem grandes esculturas que estão fora de um teto, que serve, nesse caso, como um grande refletor de luz. E, é claro, você tem um limite do edifício também. Não está todo o acervo da instituição lá, mas é um recorte significativo. Então, você tem que ter distâncias que são medidas pela experiência, o que fica bom, quais são as perspectivas que interessam, de acordo com o tamanho das obras. Eu acho que o próprio acervo vai te dirigindo para esse desenho. A gente costuma reagir a uma demanda conceitual da curadoria. É assim que eu trabalho dessa maneira. É claro que questões físicas como o edifício, quantidade, tamanho do acervo, elas vão te dando diretrizes, mas a gente pensando dentro desse conceito que é colocado... Por exemplo, o Paulo falou que ele queria que o edifício aparecesse, ele não queria uma montagem que escondesse o edifício. E a nossa reação no desenho foi fazer essa arquitetura no térreo radial, para te dar um exemplo, para ilustrar como funcionou. A gente trabalha muito próximo, não tem jeito, porque as decisões de vizinhança, do que vai aonde, tem que ser sugeridas e validadas pelo curador, ainda que a gente responda e até sugerindo outros lugares, mas é sempre a partir dessa demanda da curadoria. . . . . .